Ei, família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Isso mesmo, gente. Olha que lindo esse lugar que a gente tá pro vídeo de hoje. Nós viemos acampar, gente. Só que não. O vlog de hoje, vocês vão acompanhar um pouquinho do nosso dia de casal, né, Marcos? A gente tá sem o Theo. Ele ficou com a sogra. Então a gente vai passar um dia bem romântico de casal. Brincadeira. Na real, a gente veio acompanhar o casal AM, porque hoje é o ensaio fotográfico deles de casamento, né, pré-casamento. A gente veio dar um de videomaker aqui também, né, Marcos? É, eu vim trabalhar, eu vim fazer uns vídeos desses. A gente vai ter um só fazer uns videozinhos pra eles. E vamos aproveitar esse lugar também, fazer foto. Vamos mostrar pra vocês esse lugar que a gente tá, que é lindo. E é isso. Bom, galerinha, ó, o casal já tá ali, ó, com o fotógrafo, iniciando as fotos. Mas antes de tudo, já deixa aí seu like, tá? Arruma 100k! E você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, ativar notificações e fazer parte da família, né? Isso aí, bora! Gente, olha que lugar lindo que a gente tá. Esse aqui é um camping, que chama Camping Clube Brasil, na Serrinha do Alambari. A Serrinha do Alambari fica em Resende, tá? Que é pertinho da nossa cidade. A gente parou o carro aqui e... Inclusive, agradecer o pessoal do camping, que autorizou a gente entrar hoje, porque tá fechado. É, porque tá fechado, né? Teve tromba d'água aí. É, porque por ser foto, a gente não vai usar, né? Não vai na cachoeira, né? Na cachoeira e tudo, eles deixaram. A gente até queria, né? Que eles queriam fazer foto na água, mas... Não vai lá. Como teve tromba d'água, vai ficar complicado. Eles autorizaram a gente ficar nessa área. Tem um lago muito bonito lá na frente. Dali dá pra ver uma cachoeira, pelo menos. E aqui, gente, lembra um pouco o Crepúsculo, né? Aquele lugar onde é gravado o Crepúsculo. Então, as fotos de casamento ficam lindas. E é isso. Peguei um biscoitinho aqui, gente, porque eu estou com fome. Ó, o casal tá ali fazendo uma foto. Tô aqui com o celular dele, que eu também vou ver se eu consigo gravar algumas partes pro vlog no canal deles. Então, vou deixar o link aqui, ó, na descrição. Se inscrevam lá no canal deles, os pombinhos que vão se casar. E vai sair voga lá no canal deles também, que eu vou aparecer, né? Que eu vou estar gravando pra vocês. Então, corre lá pra assistir também, tá? Missão, gente. Eles subiram aqui nessa pedra grandona, enorme. Pra poder fazer foto e vídeo deles. Lá embaixo. Ó, que legal. Ai, vai ficar lindo. Enquanto eles estão lá fotografando, gente. Olha que gracinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse laguinho. Com os patos. Imagina se correm atrás de mim. O que que foi, meu Deus do céu? Calma, gente. Não vou chegar perto. Deixa eu passar pro lado de cá. Olha, bem bonito. Oi, patinhos. Calma, não vou fazer nada com vocês. Calma, calma. Não dá pra chegar perto, gente. Tchau, queridos. Tchau. Tô me olhando, ó. Meu Deus do céu. Tadinhos. Achei que eles iam sair voando em cima de mim. Corri de lá. Ai, ó, gente. Vou voltar lá pra onde eles estão. Eu vim correr atrás de um wi-fi. Eu precisava liberar o vídeo de... Que, no caso, saiu o de domingo, né? Cheguei no pessoal. Eles estão aqui na tentativa de um vídeo e foto perfeito pulando, gente. Vai dar merda, vai. Vai, 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 vai. Não vai dar, não. Não vai dar certo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mãe. Gente. Gente. E me leva assim. Mas pegou ali, a Martinha tá filmando. Aí sim. Agora faz uma pra mim. Não, não. Gente, ele tá muito profissional, o Marcos. Todo feliz com o brinquedinho novo dele. Quem viu lá no Insta, ele comprou esse gimbal aqui, gente. Cara, esse é o máximo. Vai ajudar muito nos nossos vídeos do canal agora. É um estabilizador. Muito maneiro. Vamos lá. Bom, eu parei de filmar já, porque os noivos contrataram o pacote básico, que eram quatro vídeos só de 15 segundos. Mas eles continuam na foto ali. Brincadeira, meu celular baixou a carga lá, eu deixei no carro carregando. Já, já, nós voltamos gravando mais. E galera, estão gostando desse vídeo, desse tipo de vídeo? Deixa o like aí, comenta bastante pra gente poder fazer mais, beleza? Ó, a galera focada ali, a Martinha, o André. Pode se mexer, Marcos Paulo. Eu acho que o Marcos Paulo não tá na posição que você tinha falado, mas vem ver. Ó, não sei qual posição que é, ó. Ó, tem a Marta fazendo foto, Marta. Ah, tô aqui, ó. Peguei a GoPro do André. Claro que eu não vou devolver, né? Vou ficar com os vídeos do canal. Pô, isso aí serve pra gente mesmo. Aham. Manero, né? Maneiro. Aos poucos, gente. Investimento aos poucos, entendeu? O Marcos comprou o gimbal, né? Quem viu lá no Insta, é maneirazo. Já melhora pra caramba os vídeos. Depois, se nota a frazinha, põe na câmera. Isso aí. Primeiro, sem câmera, gente. Não esqueçam de se inscrever aí. Faça um like pro YouTube entregar mais nossos vídeos. Ajuda aí. Olha que gracinha essa correntinha de água. Ai, meu Deus, vou escorrer aqui, gente. Olha que gracinha, gente, essa correntinha de água. Ó, eles vieram tirar foto aqui. Vai ficar lindo. Pausa pro piquenique. O casal ali vai agora trocar de roupa. E a gente vai tentar ir lá pra cachoeira azul, né, gente? É Poço do Céu. Que bom. Porque dizem que a Defesa Civil tá proibindo, né? Por causa da tromba d'água. Aí a gente vai comer, como já é meio-dia, a gente não tá afim de almoçar agora, a gente vai comer aqui uns biscoitinhos. E depois a gente almoça. Depois que a gente descer da cachoeira, a gente almoça lá embaixo, né, Marcos? É isso aí. Já descemos, gente. Nós tentamos, né, subir lá pra ir na Poço do Céu, na cachoeira Poço do Céu, que é azul. Só que o carro não tava subindo, porque era muita pedra, muito ruim, assim, pra subir no morro. E a gente não conseguiu, e também a gente correria o risco de chegar lá. E tá interditada, né, por causa da tromba d'água. Então a gente desceu, aí a gente encontrou uma pracinha aqui, que a gente já tinha visto quando a gente tava indo, e eles vão finalizar as fotos aqui, né? Tem um laguinho bonitinho ali, uma pontezinha, vou mostrar pra vocês. Olha que bonitinho ali, tem um laguinho, caraca, fotógrafo é isso aí, né? Nossa, o videomaker está cansado, já parou a profissão dele, tá no descanso aqui. Tô morrendo de fome, cara. Vou sentar um pouquinho, tá com fome já? Nossa. Os biscoitinhos não te encheram não? 1.40 já, né, mano? Não encheram não. Bora lá atrás deles, que eles já fugiram ali com o balanço pra tirar foto. Vamos lá ver o que está acontecendo. E família, não esqueça de seguir a gente no Instagram, tá? Porque lá a gente mostra tudo isso aqui, todos os dias, 24 horas por dia, então tá passando na tela, o link tá na descrição também. Siga a gente no Instagram, beleza? Ai, gente, eu ia adorar isso aqui mesmo, tá gente? Eu falei, ué. Olha lá. Olha só que legal, gente, brinquedinho novo, que eu tinha falado aqui com vocês, que o Marcos tava usando, ó, pra fazer uns videozinhos deles. Vai ajudar muito aqui no conteúdo do canal, ó. Melhorar a qualidade dos vídeos. Eu ainda não sei mexer. Vou ter que aprender. O Marcos que tá craque, mas ele faz um monte de coisa, estabiliza, sabe? Muito maneiro mesmo. Achamos um restaurante, né, Marcos? Pra finalmente matar a sua fone. Restaurante aqui na estrada. Vou montar ali pra comer, ver o que tem ali. Chegou o nosso rango. Vem aqui em fim. Todo mundo morrendo de fora. E aí, Marcos? Comendo? Tá mó ventaria, ó. Feijãozinho. Vem aqui. Tá bagunçado aqui que tá ventando muito, gente, ó. Vai chover. Tempo fechou. Tá mó ventaria. Galera, tá maior chuvão. A gente já chegou na nossa cidade. Só que a gente veio numa missão aqui atrás de um açaí. Então a gente tá enfrentando essa chuva. E bora lá, né? O que esse povo não faz por um açaí? A gente tá na chuva. Olha os raios. O nosso farolho na chuva. Meu Deus do céu, olha isso. É de um açaí, tá? Ai, é boné na cabeça. É blusa. Chegou, nossa, açaízão. O Marcos é o único diferente porque ele não gosta de nada, gente. Aqui é açaí puro. Eu coloquei uma... De banana. Você pediu banana? Ah, enfim. Eu coloquei uma frutinha ali pra não ficar bem puro. O meu tem blusa de leitininho, tem nutelinha. O seu tem nutelo, né? Tem. Top, viu? Valeu a pena ficar na chuva, né? Valeu a pena, tá? Que delícia, gente. Matamos a nossa... Nossa senhora. Eu quase caí aqui. Matamos a nossa vontade de comer um açaí. Ah, outro, meu Deus do céu. Tá debaixo da rota. Tá igual a casa mais luce humana, só. É. Aí. Matamos a nossa vontade do açaí, né? Agora vamos embora pra casa que a gente já tá o dia todo sem nosso filhote. Tô morrendo de saudade dele. Verdade. Já são cinco, seis horas quase, gente. Cinco pra seis. O dia foi cheio. Vocês devem estar imaginando. O vlog foi tão rápido e já são seis horas da tarde. É porque onde a gente foi é longe de casa. É uma hora e pouca de distância, né, Mar? É. Lá na Serrinha. E é isso, gente. Bora, bora. E partiu casa, né? Isso aqui tá super tenso por conta do Flamengo que tá perdendo, né? Tô triste. No jogo, até aqui no carro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de aproveitar um pouquinho desse dia com a gente. Um dia inteirinho sem nosso filho. Coisa rara de acontecer. A gente só fica sem ele quando é coisa de trabalho. E hoje a gente vai passear, né? Se divertir um pouquinho. E lembre-se, se você chegou até aqui e você é inscrito. Aí, os coraçãozinhos. Se inscreve ali, ó, no canal do casal. Um salve aqui. Tá chegando o dia do casório. Chega. E até a próxima. Beijo.